E já que o Goianão está aí, o Cid Ramos está aqui para contar para a gente, dentre outras coisas, a gente vai bater um papo aqui longo com o Cid, porque como sempre, quando ele está aqui a audiência vai lá em cima, ainda mais com essa barba agora que ele está mais bonito ainda, mais estiloso, né Cid? Conta para a gente, Cid, boa tarde, qual que é a fórmula do Campeonato Goiano 2018? Boa tarde, Igor, boa tarde para todo mundo. Olha, a fórmula é a mesma do ano passado, Igor, os 10 times foram distribuídos em dois grupos, A e B, no grupo A estão o Goiás, o Atlético, o Iporá, o Rio Verde e a Anapolina, no grupo B estão Vila Nova, Aparecidense, Itumbiara, Anápolis e Grêmio Anápolis. Os times jogam na primeira fase 12 jogos cada um. Primeira fase, por assim dizer, os jogos são realizados dentro do próprio grupo, em jogos de ida e volta, cada time faz oito jogos e aí na segunda parte da primeira fase eles jogam contra os times do outro grupo, os times do grupo A contra os times do grupo B, só que aí não tem volta, é um jogo só, é um jogo de ida, totalizando na primeira fase 12 jogos para cada time. Aí os quatro primeiros se classificam para a fase semifinal do campeonato e os dois últimos já estão automaticamente rebaixados para a segunda divisão de 2019. Aí esses quatro que passam, eles vão se enfrentar em dois jogos de mata-mata, os dois, naturalmente, que venceram os mata-matas, passam para fazer a grande final do campeonato no dia 8 de abril. Um detalhe, a fórmula é a mesma do ano passado, estou dizendo isso para lembrar mais uma vez que tanto se classificam para a segunda fase, primeiro, o campeão de cada grupo, campeão do grupo A e campeão do campo B estão na segunda fase. Os outros dois são por critério técnico, são as melhores campanhas, além, claro, dos dois campeões de cada grupo. É por isso que a gente lembra isso, que isso é muito importante, porque podem se classificar três times de um grupo e apenas um campeão de outro grupo. Isso é muito bom que os times fiquem sabendo disso para já tomar cuidado desde o começo. Então é essa a fórmula, começa o campeonato hoje e vai até o dia 8 de abril. Certo, e as contratações dos principais times? Olha, Igor, o que precisa dizer é o seguinte, o ano passado foi muito ruim para o futebol goiano, o ano terminou muito mal, quer dizer, nós tínhamos um clube na Série A, que era o Atlético, ele foi rebaixado para a Série B, nós tínhamos dois times na Série B, com a perspectiva de que pelo menos um pudesse subir, e essa perspectiva no início do campeonato era que o Goiás é que poderia subir, não conseguiu subir, fez um papel horroroso, terminou na 14ª posição no campeonato, e aí o Vila surpreendeu, porque todo mundo imaginou que o Vila fosse brigar por rebaixamento, e o Vila foi até muito perto do final, brigando por uma vaga entre os quatro que subiram. Mas, se você pegar o conjunto da obra, foi um ano muito ruim, quer dizer, nós tínhamos dois times na Série B e um na Série A, hoje nós temos três times na Série B, que o resultado ninguém subiu, e o que estava lá em cima caiu, quer dizer, o resultado foi muito ruim, foi desastroso. Por isso é que os times foram às compras, todo mundo liberou muita gente, muito jogador, o Atlético que caiu e o Goiás que não conseguiu fazer nada, e contratou muito também. O Goiás, para você ter uma ideia, contratou 12 jogadores. Os destaques são... Estava precisando, né? É, Eduardo Broca, um zagueiro que subiu com o Paraná e veio, o Marcos, goleiro do Atlético, também foi contratado pelo Goiás. Veio o Leandrinho, que é um jogador de meio campo, tem feito bons treinos, fez uma Série B boa, lançada pelo Brasil de Pelotas. Então, o Goiás contratou 12 jogadores. Eu acho que, pelo tanto de jogadores que o Goiás tinha no elenco, a conta ficou mais ou menos dentro daquilo que o Goiás realmente precisava, porque liberou muita gente. O Atlético contratou 12. Na minha opinião, o Atlético é o time que começa, pelo menos, no nível das contratações, com o melhor. Trouxe dois jogadores importantes do Botafogo, o Tanque, que é o centroavante, e o Fernandes, o meio campo. São dois jogadores reconhecidamente bons, que vão ajudar o Atlético. E o Vila Nova contratou oito jogadores. O Vila é o que menos tem dinheiro, é o que mais tem problema, por isso também contrata menos. O Vila contratou oito. Vamos ver como é que começa o Vila, começa o campeonato só amanhã. Dá para falar, percentualmente falando, quais são as chances de título para cada time? Olha, o Goiás é o grande clube daqui ainda, certamente é. Apesar de estar na Série B já há quatro anos, o Goiás ainda é a nossa grande estrutura, é o nosso grande clube. Eu acho que o Goiás começa com a perspectiva de uns 40% de chances de ser campeão goiano de novo, quer dizer, seria um tricampeonato. 40% de chances para o Goiás, 30% de chances para o Atlético. E aí você pega e bota 15% de chances para o Vila, deu 85%. E os outros 15% você distribui aí para a Napolina, que está voltando. Parecidense, que está de novo formando o elenco. Sobre a Parecidense, a gente deu notícia aqui ontem sobre o time e eu observei na entrevista do técnico a quantidade de patrocinadores que o time tem para essa temporada. É o seguinte, a Parecidense já vem fazendo boas campanhas, se revezando com o Goianésia em boas campanhas. O Goianésia acabou caindo e ficou numa situação muito ruim, caiu para a Série B Goiana. E a Parecidense, hoje, dos times do interior, para mim, na minha avaliação, pela estrutura que foi criada lá e principalmente pelo tempo que a Parecidense já está treinando, a Parecidense está treinando desde novembro do ano passado. Então, assim, formou o elenco, tem uma comissão técnica boa, o técnico do ano passado é o mesmo técnico desse ano, que é o Márcio Azevedo. Os jogadores, a base do time foi mantida, quer dizer, o Nonato Centroavante, muito importante aqui para o nosso futebol, foi para a Parecidense. Então, assim, a Parecidense dos times do interior, para mim, é o que começa a melhor. Se você, desses 15% que eu distribuí aí para os outros times, você pode colocar 10 para a Parecidense de chance de conquistar título. Está certo, Cidio. Obrigado pela... Só lembrar que a primeira rodada, Igor, começa hoje, com Grêmio, Anápolis e Anapolina, às 8h30, lá em Anápolis, Itumbiara e Atlético, às 8h30, lá em Itumbiara, a Parecidense e Goiás, às 9h45, aqui no Aníbal de Toledo, em Aparecida. E a rodada será fechada amanhã, a primeira, com dois jogos, Anápolis e Rio Verde, em Anápolis, amanhã, 8h30, Vila Nova e Iporá, às 7h30 da noite, no Estádio Olímpico. Lembrando que, nessas primeiras rodadas, nós não teremos jogos no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, que é o principal estádio nosso aqui do Estádio Goiás. Lembra. Porque o Estádio Serra Dourada está passando por um período de reforma, está trocando o gramado, os jogos de Goiânia serão realizados no Estádio Olímpico. Inclusive, o clássico de domingo já, que tem entre Vila Nova e Goiás, será no Olímpico, com torcida só do Goiás. Está certo, Cidio. Amanhã você está de volta. Amanhã eu estou de volta para falar dos jogos de hoje. Tá bom. Um abraço, cara. Um abraço.